Olá, eu sou Mariana Cortes, coordenadora do projeto Vivendo Livros. Em 2014, a gente começou esse projeto nas escolas e nas bibliotecas das escolas na região da Tríplice Fronteira, Argentina, Brasil e Paraguai. Desde 2019, a gente está tramitando o convênio com a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu para conseguir reformar uma antiga biblioteca abandonada no bairro da Vila C. Desde então, a gente vem desenvolvendo o projeto para consolidar e, depois da reforma do projeto, dar voz à comunidade para orientar o novo projeto de biblioteca voltado para a infância e para a juventude igual suense. A nossa biblioteca se chama IGE. A Biblioteca da Infância e da Juventude Iguaçuense, então, instalada na Vila C, que é um bairro marcado pelo trabalho infantil e pela violência juvenil, fica muito próximo do Paraguai, então ela tem diversas nacionalidades e, em particular, duas línguas, o português e o espanhol. Nosso objetivo, então, e a Agenda 2030 é orientadora nesse sentido, principalmente no que diz respeito a uma sociedade justa e inclusiva, buscando a diminuição da desigualdade social e uma sociedade justa e pacífica. Com esses objetivos orientadores da Agenda 2030, a gente vem consolidando as práticas desenvolvidas nesta biblioteca. Olá, meu nome é Luisa, sou de Colombia, estudo letras, artes e mediación cultural na Universidade Federal de Integración Latinoamericana. Aqui na Vila, desenvolvemos uma investigação em espanhol e português com crianças e crianças e imigrantes, mais que todo venezuelanos e haitianos. Assim como na Vila, nós também queremos integrar mais a população de Vila C e a esses meninos e meninas que falam espanhol e português. Bom, tenendo em conta as diferentes dificuldades que nos deixou a pandemia, buscamos outros métodos para acercarnos mais a a comunidade e aí encontramos as redes sociais, também redes comunitárias entregando caixas literárias e também a utilização de espaços externos para criar instalações artísticas. Venham conhecer o... Estamos convidando a todos vocês para vir conhecer a biblioteca de Rio. Isso daí. E... É isso daí, se vocês vieram conhecer...